Fala Fiotis, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Galera, hoje vamos enfrentar finalmente, depois de todo mundo já ter matado esse desgramado, eu estou atrasado. Vamos enfrentar o novo Ciclope que a Ubisoft colocou para nós nesse mês, como um bônus, digamos assim. Bom, ele está nessa localização aqui, galera. Dá uma olhada no mapa. Aqui, bem na ilha de Andrus, que é aquela ilha também onde nós fazemos a forja do nosso equipamento, da lâmina aí, da ponta da lâmina, da lança do Leônidas. Cara, vamos lá ver qual é que era esse maluco. Já tentei enfrentar ele em níveis mais fracos e não consegui, obviamente. Ele é nível 45, eu estou 44, então estou com fé que agora vai. Mas antes, já deixa aqui o seu like para dar aquela baita força no canal, impulsionar o vídeo, ajudar. E vocês sabem que isso ajuda mesmo. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. Conheça o meu trabalho, dá uma espiada no canal, veja, faça um tour nos vídeos, gostando. Junte-se a nós, se inscreva, é um prazer você aqui hoje. Bora lá, vê qual é que é. Bora, juntos. Cara, e olha lá o maluco. Velho, vamos dar um zoom aqui nele aqui, vamos ver bem de perto. Peraí, vou chegar mais perto. Cara, olha aí, mano. Cê é louco, cê é louco. Bora lá, bora lá. Que isso, cara? Já comecei fazendo merda, velho. Errei botão. Sai, sai, sai. Cara, eu enfrentei ontem, cara, com a galera... Caramba. Enfrentei ontem com a galera em live o ciclope padrão do jogo, né? Então já tô me achando. Falei, não, agora eu acho que dá. Esse cara aqui que é o portador do relâmpago, né? Pelo menos agora, galera, eu tô conseguindo... Caramba, mano. Eu tô conseguindo tirar mais dano dele, tá ligado? Eu não tava conseguindo tirar dano desse cara. Porque o nível que eu estava usando da última vez que eu ia enfrentar ele aqui era muito baixo. Caiu! Como assim? Cara, ele cai. Não sei como eu fiz isso, galera. Eu só tava tirando as flechas. Será que quando ele vem tem que atirar no pé, mano? É isso mesmo! Cara, excelente, velho. É isso mesmo. Vem pra cá. Vou atirar no seu pé de novo. Isso. Ah lá, mano! O bagulho cai, velho. É isso mesmo. Boa! Excelente. Eu não sabia disso. Cara, eu não sabia disso. Excelente. Vem cá, grandão. Não! Não! Tem que tomar cuidado Quando ele lança O pé, né? Quando ele lança o pé, não Quando ele bate o pé no chão Se estiver perto a onda que ele faz, machuca Cara, eu estou confiante Eu acho que dessa vez vai Vem cá Não caiu dessa vez Ai, ai, ai Cara, quase Essa arma que eu estou usando, galera Ela é muito boa Ela é um machado aí que a gente pegou Enfrentando o Minotauro, tá ligado? Aliás, quem não viu Dá uma espiada no vídeo que está bem legal Foi em live, né? Ai, caramba Bom, ele ainda tomou dano Então, tá beleza Não, cara Sai Caraca, minha vida Putz Putz, 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 putz Chegar até aqui para morrer É brincadeira, velho Aí Cara, essa habilidade Pessoal Sempre que enfrentar Esse tipo de bicho, velho Se equipa, né? Com a habilidade aí De retorno de vida, cara Que senão você está enrolado Não tem como enfrentar Um bagulho desse aqui Em nível Junto com o dele, né? Nível igual Sem você ter essa habilidade, cara Senão você vai sofrer Uma que esses caras acertam Meu, tira muita life Não, não, não Uh Sai, 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 sai Minha vida, cara Cada vez que ele bate no chão Vem uma onda para cima da gente Tá vendo? Tem que ficar esperto com isso também Vem cá, grandão Ai Boa, boa Sai, sai, sai Isso Quase, mano Galera, estamos indo bem Metade da vida dele Já foi pro saco, hein Sai, sai, sai Sai Ó, o bichão ficou feroz Ele não vai ter uma variação nova, não? Pelo jeito não, hein Pelo jeito esse cara Que ele não tem variação nova Que nem o Os outros, né? Caramba, minha vida É assim, vai Mano, tô feliz Que bom que ele não tem variação nova O outro ciclope, por exemplo O primeiro, né Ele pega um pedaço de pedra E usa como taco em você, mano Então tem que tomar muito cuidado Beleza, pegou fogo Cara, o bicho pegando fogo é muito louco Parece que é mais bonito ainda, né Olha só Parece o Chewbacca Sai Opa, ele caiu? Ai, tomei Maluco, isso tira muita vida Enche a adrenalina Aí Beleza Beleza Tá quase indo, velho Tá quase indo Ai Ai, mano Ai, mano Cara, que tenso, velho Na boa Que tenso Vou pausar aqui pra fazer flecha rapidinho Se não Eu vou puxar Se não Eu vou puxar Boa Boa Caiu Cara, o bicho é muito resistente, meu Já era pra ter morrido Sai Sai, sai, sai Ai, caramba Quase, cara Ai, cara Pega Pega, pega, pega Boa Mano, essa foi boa Mano, essa foi boa Mano, essa foi boa Olha só Cara, o negócio tá bom Mais um pouquinho ele já era Galera Na boa, gostei Ai mano, sai, sai, sai Gostei demais Desse evento, cara Espero que a Ubisoft Traga mais, né Eventos desse tipo Olha, ele tá um peido de morrer Tá anoitecendo e a gente tá aqui Já era Já era, cara Já era O portador do relâmpago Morreu, ganhamos um troféu de nome Cajado do relâmpago Subimos ao nível 45 Muito bom, cara Muito bom Ganhamos nova gravação 10% de vida Ótimo 20% de armadura Outra gravação Bom também E ganhamos também um arco lendário, né Vamos dar uma espiada nele aqui, galera Vamos ver De nível 45 De nível 45 Caraca Arco de Esterops Arco lendário 15% de dano de caçador Mais 10% de dano com disparo carregado de arco 20% de vida de armadura E a gente ainda pode melhorá-lo se quisermos, né Vamos ver Olha aí, cara Vamos dar uma olhada mais de perto Olha só Que beleza, cara Que beleza E aí, galera Curtiram? Velho Gostei demais desse evento E espero sinceramente Que tenham mais Nesse calibre, cara Sério Bom, galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Da aventura, né Curti pra caramba Se você curtiu também Não esqueça de deixar seu like Compartilhar Comentar também Pra gente poder interagir Lembrando que temos um grupo do canal Lá no WhatsApp Link tá na descrição Junte-se a nós Vai ser um prazer conversar com você lá Valeu? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Tchau